Mas sou meio complicado Um tornado na mente dos recalcado Simpático só quer se infiltrar Olha outra pro fluíno, agora os comédia começam a peidar De novo pra satisfazer suas vontades Satisfação é os viés de verdade Elas e nós com o plaque gozando de nove Rapidamente se abre Abre e enfiar os meus versos pro só que entender certo Não ter de pagar desperto Conduta errada nem chega aqui perto Atividade, atividade a qualquer instante Atividade porra Atividade mesmo na curtição Nossa gangue tá sem freio mas não perde a direção Atividade mesmo na curtição Podemos agir na loucura mas nunca na emoção Atividade mesmo na curtição Nossa gangue tá sem freio mas não perde a direção Atividade mesmo na curtição Podemos agir na loucura mas nunca na emoção Aqui é o MC PH e eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Start Punk E aí DJ Tripa Mais uma pra tocar nos baile de comunidade Chama filho Não me complico mas sou meio complicado Um tornado, um tornado na mente dos recalcado Simpático só quer se infiltrar Olha outra profundo agora os comédia começam a peidar Não vem pra satisfazer suas vontades Satisfação é os viés de verdade Elas e nós com o plaque gozando de nove Rapidamente se abre Abrevia os meus versos pro bloco entender certo Não tem de pagar desperto Conduta errada nem chega aqui perto Atividade, atividade a qualquer instante Atividade porra Atividade mesmo na curtição Nossa gangue tá sem freio mas não perde a direção Atividade mesmo na curtição Podemos agir na loucura mas nunca na emoção E aí DJ Tripa Mais uma pra tocar nos baile de comunidade Chama filho 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 Chama filho